Futebol 24 horas na área com os momentos de respeito no futebol. Sua seleção está sendo eliminada da Copa e mesmo assim não há motivos para negar uma ajuda a quem precisa. A maioria das pessoas iriam ignorar ao ver essa cena, mas é nessa hora que se percebe quem é grande de verdade. O momento em que você conhece o seu ídolo e quer ir com ele aonde for, segurar na mão e ter ele só para você, entrar em campo juntos, juntos tirarem fotos, cumprimentar os juízes juntos e mesmo quando te disserem que já acabou, tem falhas que nunca serão esquecidas, como entregar de bandeja um título de Champions League e quando o mundo cai nas costas de quem errou, sem querer é fundamental saber que isso faz parte do jogo. Existem guerreiros que não usam espadas nem machucam ninguém. A missão deles é nos lembrar do que realmente é importante na vida, sempre que olharmos o céu para lembrar deles. Quando alguém é beneficiado injustamente por algo é muito importante saber consertar e mesmo o que signifique perder o jogo, se ganhe o respeito. Em toda caminhada você vai encontrar muita gente quando vencer, mas só aqueles que realmente estão ao seu lado vão aparecer quando você cair. Nenhuma vitória valerá a pena se não houver respeito de ambas as partes, se não houver a cordialidade para unir o vencedor ao perdedor. E quando você chegar ao topo do mundo e ver ninguém à sua frente, lembre-se de olhar para os lados com carinho, pois você não chegou aí sozinho, e nem permanecerá por muito tempo se a bondade, para você, não for prioridade. Essa é uma mensagem que deve ser passada de ídolos para fãs, porque futuramente esses serão os novos ídolos, e consequentemente a corrente do bem tem continuidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho